Olá, tudo bem? Eu sou Gilberto Braga. É um celebrante de casamentos, mestre de cerimônias e gostaria de trazer uma bela, simples, breve e singela mensagem. E o título é, essa mensagem é para você e é para mim também. Estamos vivendo uma vida passageira, nossa vida é curta e breve. E eu queria te fazer uma pergunta, e essa pergunta também serve para mim. Quanta falta você faz? Quanta falta você faz na vida de alguém? Quanta falta você faz no trabalho, na faculdade, na rua, no condomínio, na sua família? Hoje, nós estamos vivendo um tempo de mediocridades, egoísmo, escolhas da solidão. Mas eu queria dizer para você nessa mensagem, escolha ser importante para alguém. E esse ser importante para alguém, não quer dizer que você seja ou eu insubstituíveis, mas sim importantes. Seja importante na vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, irmãos, amigos. Faça falta, e aí então você vai entender o porquê, que a nossa vida é breve e passageira. E que precisamos deixar marcados os nossos caminhos, a nossa presença, o nosso bom humor, mesmo a tristeza. Mas faça falta para alguém e escolha não caminhar sozinho. Estamos escolhendo caminhar sozinhos e a solidão não é boa. Portanto, nessa mensagem, eu queria dizer para você, sonhe e me realize seus sonhos e projetos. E você será feliz. E tenha alguém para compartilhar essa felicidade. Um grande abraço, um grande beijo em teu coração. Gilberto Braga, celebrante de casamentos, mestre de cerimônia. E o homem simples, desejando ser muito feliz. Carpe de Agen. Carpe de Agen. Comenta. Tchau, tchau.